Salve, clã! Carlos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar jogando com Elixir Infinito Ou melhor dizendo, aquele Elixir 7 vezes mais e cara, foi uma bagunceira na arena, é sério Só vocês vendo mesmo pra ver o que aconteceu Vou estar jogando algumas partidas, vou estar mostrando alguns replays, beleza? O vídeo de hoje não vai ser muito longo, até porque a partida acaba muito rápido Você monta o primeiro combo, vai enchendo de tropa e acabou, tá ligado? Mas assim, bora pro foco do vídeo que são as partidas, beleza? Já começamos a nossa primeira partida aqui, vou estar jogando um desafio, beleza? Só vale atacar por um lado da arena, estou jogando com o meu amigo Bonfim aí A gente vai estar lotando arena de esqueleto, na verdade, um confronto de esqueleto aqui Então bora ver quem vence, já estou espelhando e cara, o negócio tem que ser bem rápido aqui, tá ligado? A única coisa que não vale gastar é o Zap e o Espírito de Gelo na mesma direção que os esqueletos, beleza? Estou ciclando aqui, tacando Fúria Clone, enchendo de lápide, porque mano, vai juntar com a gente de esqueleto Que vocês não tem noção disso Pelo que eu estou vendo aqui, meus esqueletos estão ganhando, estão conseguindo ultrapassar os esqueletos dele aqui Estamos se fortificando, ele não está dando conta, não pode jogar o Zap Então ó, estamos avançando, bora lá jogar mais clona aqui, vamos lá, bora aqui, bora Hum, já era, já era, essa daqui já era, primeira partida levamos para casa, não tem jeito, não tem como segurar Só jogar Zap aí, tronco para roubar, mas não deu, primeiro fight para casa aí, poucas histórias Nossa gente, foi rápido aí, o que? 10 segundos? Coloca na conta aí, não sei, mas o negócio foi sinistro, hein? Agora a gente mudou, beleza? Não é mais esqueleto, agora estou jogando de Goblins, porque esqueleto dei vários cacetes nele, né? Ele ficou nervoso aí, vida que segue, né? Mas é isso, bora continuar aqui com nossos esqueletos, olha, estou bugando aí, gente, com nossos Goblins aqui, cara E, mano, pelo visto aqui os Goblins não vai render tanto assim, mas já levamos a primeira torre Não foi a mesma quantidade que os esqueletos, mas, cara, tem que estar valendo aí Foi mais rápido com menos Goblins, mas vida que segue, continuamos nossa próxima partida Falei para vocês, mano, negócio bem rápido aqui, não tem como você narrar, você só olha acontecendo, velho Não dá, mano Aqui a gente continua com Goblins, beleza? Tentar colocar uma quantidade maior de Goblins na arena Porque é bem sinistro mesmo, cara, não, sei lá, é porque dá mais dano, na verdade, ele dá mais dano E ele não precisa chegar na torre para bater, então ele chega ali um pouco mais para frente da ponte Acaba aqui arrebentando tudo, tá ligado? Você pode ver, estou clonando aqui Por enquanto, já estamos passando de novo, ultrapassando a ponte, ele não está dando conta, você pode ver, ó Já encheu, já era, pegamos a primeira torre, agora vamos buscar a torre do rei aqui Mano, agora sim vai dar bastante, não tem eu, ó, ele está com o Zap Ele está com o Zap ali para roubar, pô, tá maluco? Não sei de graça não, cara Ah, vou falar para você, mas aí, tá com o Zap, mas ganhamos do mesmo jeito, né? É isso, tá bom, poucas histórias E agora, mano, se eu não me engano, a gente vai estar jogando na minha conta secundária aqui, ó Minha conta anônimos, beleza? Quanto que eu fiz uns vídeos para vocês aí de deck para o Partinho da Teca Deck para o Vale dos Ceitiços Teve mais algum? Mano, teve uns três vídeos aí, tá ligado? Você pode ver que aqui eu fui ligeiro, eu estou combando pelos dois lados Eu já percebi isso, eu falei, mano, eu acho que não vai dar muito certo combater pelo mesmo lado Já comecei a tirar um combo pelo outro ali, pelo lado direito, no caso Você pode ver que a esquerda está vindo uma tropa Mas, mano, eu vou arriscar, tá ligado? Vou deixar vindo, na verdade, já consegui defender Estou enchendo de tropa, olha esse gigantão aqui, mano Não dá para segurar mais, tem muito servo, muito esqueleto Isso daqui é uma mistura doida, porque servo esqueleto gigante Nossa, olha que bagunceira Ele não está conseguindo defender, ele está jogando a tropa, já está sumindo Olha a bruxa dele, ó, caiu, foi de ralo E é isso, meu parceiro, acabou Bárbaro, então, nossa, só viu o fiozinho loiro do Bárbaro caindo, mas nada Olha lá, a torre do rei é nossa também Nem vi quanto tempo deu, só partilha, mas foi bem rapidão, cara Eu falei para vocês, esse lixinho infinito, esse... Ainda tira, é, tem que dar risada depois de um colo desse, mano Você tem que dar risada mesmo para não chorar, que o negócio é complicado Aqui eu estou com meu deck de esqueletão, mano Um deck bem interessante mesmo E aqui eu estou até meio perdido, tá ligado? Porque, assim, eu estou pensando em não te jogar Só que ele enche rápido demais Só que, meu parceiro, montamos o combo Bora defender esse balão aqui, né Vai que ele monta o combo de cria também E, mano, eu vou encher de esqueletão Esse é o foco, já que o esqueletão tem a bomba Então, assim que ele jogar as tropas A bomba de esqueletão vai matar tudo E eu já tiro proveito disso, tá ligado? Bora continuar aqui jogando Ele está enchendo de bala de fogo em cima do meu esqueletão Mas de fogo em cima, ele está perdendo o controle Já não está conseguindo mais segurar Vou jogar Bebê Dragão Ele está jogando balão para tentar levar a torre Mas ele jogou balão em cima nas minhas cartas Então, meio que... Não adianta muita coisa, não Ele já até desistiu, para ser sincero Não vai conseguir levar mesmo Juntou muita tropa ali Não foi tanto quanto as outras partidas, né Mas conseguiu me levar para casa aqui Mais outra partida Está isso aí, meu parceiro Mas está meio descontrolado aqui Partida rápida, fácil e prática O negócio é poucas histórias, cara E agora, bora para a próxima partida aqui, mano Eu nem lembro o... Ah, agora eu vou jogar de pé Esse modaque aqui, uma flecha acabou com a minha inteira Sério, uma flecha vai com a minha inteira Embora, mano Papo reto, ó Bora defender esse corredor aqui, mano Jogar uma P.E.K.A insana Na hora de passar, olha lá Ele já tem Bebê Dragão Basicamente, o Bebê Dragão é suficiente Para acabar com todo o meu combo Mas o que a gente vai fazer? Bora ciclar as cartas E jogar o máximo de P.E.K.A possível na arena Papo reto, ó Já jogamos duas aqui Bora continuar ciclando Nossa, jogou foguetão Bola de fogo Que isso, agora como? Três P.E.K.A na arena Bora que bora, meu parceiro Nossa, a gente está passando Bora tentar jogar mais um Ficar quatro P.E.K.A Jogamos, jogamos Quatro P.E.K.A Já era, não segura mais Pode ser esforço Nossa, mas ele está cheio de feitiço também, né Já levamos essa torre aí um pouco de história Negócio, nossa Negócio foi de tria, hein, mano Nossa, quebramos demais Então, como é, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E se você puder se inscrever no canal Vai estar ajudando muita gente mesmo, beleza? Então é isso Até a próxima e tamo junto